Olá, irmãos! Graças e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Francisco José, mais conhecido como Pastor FJ. E hoje estaremos dando início a uma série de devocionais dominicais, aonde iremos iniciar com o tema justificado somente pela fé. Para isso, iremos iniciar na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Então, o que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Eu queria iniciar esta devocional fazendo algumas perguntas. Você se considera uma pessoa justa? Se sim, por que você se considera justo? Você acha que a sua justiça pode ser tão relevante diante de Deus a ponto de você alcançar algum favor? Paulo, uma vez que no capítulo 3 ele revela aos judeus que o homem só pode ser justificado por meio e por causa de Cristo, agora ele faz algo muito interessante. Ele vai se remeter à história do povo hebreu para lembrá-los de alguém muito importante, de um personagem muito importante para o povo judeu. Ele deixa claro aqui que Abraão foi justificado pela fé e pela promessa do Messias. Portanto, Paulo afirma seu argumento de que a justificação é tão somente pela graça, é tão somente pela fé em Jesus Cristo. E como Paulo faz esse apelo? Ele vai até o pai Abraão, que era esse pai espiritual do povo judeu. Iremos ver aqui no verso 1 que ele começa fazendo perguntas para aqueles irmãos da igreja em Roma. Ele começa dizendo que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Irmãos, Abraão, sem dúvidas, era um personagem de muita importância para o povo judeu. E Paulo vai até Abraão cavando profundo, mostrando que esse pai havia sido justificado, não pelas obras da carne, mas pela fé. O apóstolo Paulo, então, submete sua doutrina, a sua doutrina da justificação, usando Abraão, que era o pai da fé do povo hebreu, como argumento. E, sabe, se Paulo lograsse êxito nessa argumentação, esse argumento, então, tornaria-se irrefutável diante do contexto judaico que ele se deparava em Roma. Por isso que ele começa fazendo essas duas perguntas. O que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Por isso, né, que Paulo, nos versos 2 e 3, ele mostra que Abraão não teria como se orgulhar em nada ou de nada. se pelas obras ele tivesse sido justificado. Mas, irmãos, Paulo vai citar as escrituras, ele vai citar Gênesis 15, 6, para relembrar o povo, quando ele diz assim, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ou seja, irmãos, como um judeu poderia refutar verdades históricas? A história do seu povo dizia, deixou relatado, que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Onde está a justiça de Abraão? Não estava nas obras de suas mãos, mas estava na fé que ele teve, concernente àquilo que o Senhor havia dito para ele. De fato, irmãos, Abraão foi justificado gratuitamente pela fé e isso lhe tornou justo diante de Deus. Paulo, então, fecha seu argumento nos versos 4 e 5. Ele diz, ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, agora, irmãos, nesse desfecho final, Paulo está mostrando que existe um princípio geral de que os salários são merecidos pelo seu trabalho e não recebidos como um presente diferente da salvação, que é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, o homem ímpio, ele somente pode ser justificado e se tornar justo diante de Deus. mediante a fé em Jesus Cristo e ponto final. O que Paulo quer nos ensinar aqui? Que você não tem e não pode ancorar a sua fé no seu dinheiro, no seu status, na sua posição social, no seu trabalho, na sua justiça própria e no seu próprio eu. nada disso pode ter algum proveito diante de Deus. Nada do que eu falei aqui pode justificar você diante de Deus. Porque Deus não precisa das obras humanas. Nada pode fazer com que você agrade a Deus em si mesmo ou de você mesmo. Por isso que aqui há uma grande premissa e importante que precisamos levar em conta. Abraão não usou do seu poder o dinheiro, mas ele creu em fé na promessa de Deus que um dia enviaria aquele descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente e com isso traria salvação a todo aquele que cresce na obra redentora de Cristo na cruz. Portanto, irmãos, desde os tempos mais antigos da humanidade o homem só pode ser justificado diante de Deus pelos méritos de Deus em Cristo e não pelas obras da carne. Como então você pode ser justificado e salvo diante de Deus? Essa é a pergunta que deve vir na sua mente. Eu respondo para você. Unicamente pela obra de Cristo na cruz onde a nós somente cabe crer e nada mais. Abraão foi justificado pela fé no Messias que viria. Nós só podemos ser justificados pela fé no Messias que veio e no Messias que virá buscar a sua igreja. Creia em Cristo e na sua obra. Redentora. E receba a justiça de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.